Olá pessoal, tudo bem? Hoje quero compartilhar com vocês a compra de três plantas para substituir aqui uma planta que morreu quando eu estava no Brasil, que era aqui deste jarro, ok? Que era uma planta igual a esta aqui, essa sobreviveu e a desse jarro morreu, então compramos esta, compramos esta aqui que é igual, que vem aqui para este jarro, comprei, compramos esta flor de maio, eu ainda não tirei do saco porque ia fazer o vídeo, também está bem bonitinha já dando flores, essa não vou substituir nenhuma, mas que gostei estava um bom preço, essa foi 28 dólares, e esta, e esta aqui grande, olha como ela está bonita, esta eu vou substituir aquela grande alta que está ali, que ela está muito grande e fica pendurando, fica caindo, eu vou tirar aquela, vou colocar lá fora e vou colocar essa outra ali, ok? E esta foi 19 dólares, essa está muito bonita, bem viçosa, olha só as raízes dela pessoal, aqui olha, tá linda, 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 muito bonita, pronto pessoal, vou colocar aqui esta, vou tirar deste jarro, porque este jarro aqui não cabe aqui, cabe, mas fica passando e fica feio, eu vou tirar ela daqui, tem um jarrinho menor dentro, ok? Vou tirar e vou colocar para vocês verem, pronto pessoal, já tirei, olha, o pin dura, já tirei aqui umas flores que já estavam caídas, e ela agora aqui vai, 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 se ajeitar, ok? Fica aqui, daqui a pouco ela, abre toda, tinha muitas rosinhas, mas, já caíram, olha só, mas tem muito botãozinho para abrir, olha só, Já, 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 ela está bem bonita, ok? E esta eu vou tirar ali a grandona para colocar ela no lugar, depois que eu tirar eu mostro a vocês. Olha ela como está grande pessoal, fica caindo o tempo todo, eu não sei o que é que eu vou fazer com ela, se eu vou, porque ela está plantada direto aqui no jarro, eu tenho que tirar a terra, vou replantar para colocar outra no jarro grande, ou aquele jarro vai para aqui, vou ver ainda como é que eu vou fazer. Pronto pessoal, esta grandona que eu disse que ia trocar ela, terminei não fazendo a troca, coloquei um pau aqui e ela ficou, agora toda em pézinha, fiquei com pena de cortar e de tirar ela da terra, então continuou aí, ok? Coloquei, tirei esta daqui que estava lá no pé da janela, coloquei aqui e ficou a outra grande ali na ponta e a outra para substituir a que morreu, ficou ali. Pronto, ficou assim pessoal, não, resolvi não tirar essa, ficou aí no cantinho dela mesma, porque ela gosta desse lugar, já está plantada na terra e ficou bem fixa com o pau. E pronto, não precisei tirar, as outras estão aqui bem bonitinhas, ó, floridas, estão lindas, olha só pessoal, Essas também já vão abrir, essa também, ó, aqui, essa branquinha também vai abrir, essa foi a nova que eu comprei, ó, já está aqui no canto, Essa branquinha também, ó, está, 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 está de flores. Pronto, pessoal, ficou assim, fiquei com pena de tirar aquela grande aqui da janela e a grandona que eu comprei, ó, ficou ali no cantinho, ficou bonito, gostei. Pronto, pessoal, quem gostou, ó, de ver aqui a transformação das plantas, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês, fiquem com Deus e bye bye.